Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a origem da super-heroína Cersei. A Cersei surgiu na revista Eternals nº 3, de 1976, mas sua história de origem só seria contada brevemente na edição seguinte, Eternals nº 4, e expandida na revista Capitão América Anual nº 11. A história de origem da nossa personagem começa anos atrás, quando a raça alienígena super avançada conhecida como os Celestiais, veio à Terra e capturou um espécime primata para realizar experimentos. De seus estudos, surgiram três espécies, os Assustadores Deviantes, os Humanos e os Perfeitos Eternos, seres dotados de mortalidade que poderiam manipular a energia cósmica e, assim, liberá-la em nosso mundo. Dessa forma, Cersei pertence à quarta geração dos Eternos, nascendo com o dom de manipular a energia cósmica e, assim, conseguindo alguns superpoderes, como, por exemplo, imortalidade, invulnerabilidade, telepatia, telecinese, capacidade de voar, força sobre-humana, super-resistência, poder de criar ilusões, teletransporte e, ainda, o poder de poder projetar fogo e luz. Assim, em sua primeira aparição, Cersei é procurada pelo líder dos Eternos, Icares, que pede para que a nossa personagem protegesse a sua aliada, Margot Damian, dos Maléficos Deviantes. Aceitando realizar o favor ao herói, Cersei decide contar um pouco do seu passado a Margot. Há séculos, Cersei era conhecida por todos como uma bruxa, por ter conseguido transformar a população do herói Ulisses em porcos. Esse efeito faria com que, no futuro, ela fosse citada no poema Odisséria por Romero, onde ela seria chamada de Circe ao invés de Cersei. Depois, a nossa personagem ainda decidiria ensinar alguns de seus truques para outro personagem, o mago Merlin, que ficou muito impressionado com as suas habilidades místicas, e, no futuro, as utilizaria para transformar um meteoro na espada do Ébano, a arma do Cavaleiro Negro. Instruindo uma rua a ficar calma, a nossa heroína de hoje utiliza sua visão de raios energéticos, e, assim, consegue derrotar todos os inimigos com extrema facilidade. Mas, apenas anos mais tarde, novos detalhes seriam revelados sobre a história de origem da Cersei, conforme mostrado na revista Capitão América, volume 1, anual número 11. Nessa edição, a nossa personagem acabaria conhecendo o herói Gilgamesh e o Capitão América, quando o herói acabou voltando ao passado por obra do vilão Kang. Pris ano passado, o Capitão passou a acompanhar a jornada de Gilgamesh, que foi até a localização do filósofo Utnapstim, em busca de conseguir o dom da imortalidade. Instruindo o herói que o segredo era uma flor que crescia dentro de um rio, Gilgamesh parte em busca de consegui-la, quando acaba sendo atacado por um gigantesco monstro marinho. Felizmente, o herói receberia uma ajudinha do Capitão América, e, assim, conseguiu derrotar a nefasta criatura. Ao retornar à superfície, o Capitão recebe flores e Cersei, que fica fascinada pelo herói, o agradecendo por ter conseguido salvar o Gilgamesh. No futuro, toda essa admiração pelo herói acabaria se transformando em amor, quando Cersei passasse a tentar flertar com o herói no nosso tempo, o ajudando até em uma de suas aventuras ao lado dos Vingadores, conforme mostrado na revista Avengers nº 246. Embora tivesse ajudado os heróis, somente anos mais tarde que a heroína seria convidada para integrar a equipe, quando o herói de Gilgamesh precisou se ausentar da ação, tornando-se oficialmente uma Vingadora na revista Avengers nº 314. Na equipe, Cersei utilizaria todo o seu potencial, como quando usou sua telepatia até o limite, de modo a criar uma forma de proteger os heróis de um estranho efeito de distorção da realidade. Na equipe, a nossa heroína de hoje conheceria a Dany Whitman, o super-herói Cavaleiro Negro, com quem desenvolveria um intenso relacionamento amoroso. Esse relacionamento faria com que no futuro Icarus tornasse o Cavaleiro Negro o Ganjozinho de Cersei. Ganjozinho é um termo usado pelos Eternos, que significa o amante eterno de um Eterno, que estará sempre vinculado ao seu parceiro. Com o tempo, novos detalhes seriam revelados sobre a família de Cersei, como o fato de ela ser a prima de Icarus e do herói Eros, o herói Starfox, que é o irmão do ameaçador Thanos. E assim, Cersei também vem ser prima do estalador de dedos. Atuando ao lado dos Vingadores, Cersei se tornaria uma das maiores ameaças da Terra, quando foi controlada mentalmente pelo vilão Proctor. Isso aconteceu, pois no passado Proctor era o companheiro de Cersei, que não conseguiu lidar muito bem com o término de seu relacionamento, e assim, decidiu ter vingança contra sua ex-mulher e contra o seu novo companheiro, o Cavaleiro Negro. Destinado a proteger o seu amado, ou melhor, o seu Ganjozinho, a nossa personagem consegue se libertar do controle mental de seu ex-marido, e pegando a sua espada do Ébano, consegue matá-lo. Sendo uma das personagens mais poderosas de sua raça, Cersei já mostrou ser tão poderosa ao ponto de conseguir impedir o suicídio de um homem em um prédio, sem, ao menos, precisar mover um dedo. Aparecendo em pouquíssimas mídias, Cersei está presente no filme Eternos da Marvel, com estreia prevista para 2020. Um fato curioso é que, embora a heroína tenha surgido oficialmente na revista Eternos Número 3, seria revelado no futuro que ela já havia aparecido anos antes, na revista Strange Tales Número 109, sendo chamada de Cersei, uma grande feiticeira que conseguiu aprisionar novamente todos os males liberados pela caixa de Pandora. Mas e você, meus ganjozinhos? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, não deixa de deixar aquele super like, jovem herói! Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! E esse era o Plush! Não deixa de conferir a nossa origem de Danny Whitman, o herói cavaleiro negro, ou assista a origem do poderoso líder dos Eternos, Hikaris.